Estamos indo em direção a Ajuruteua Ajuruteua Aqui em Tupi Pataxó Quer dizer Ajuruteua Eu ia colocar um ar-condicionado aqui Mas quando a tecnologia supera tudo Põe um ventiladorzinho aqui Faz tempo que a gente comprou E nunca usou né amor Então Paramos aqui Para comer Fazer um almocinho aqui Um Varango Assado Não é que assou nesse forno não Já estava assado Só está esquentando Senão a gente não ia aguentar A energia Chegamos a Capanema Vou dar uma encostada aqui Primeiro que o diesel está caro né Está mesmo preço de gelar Então vou dar uma encostada aqui Esperar o Raulino Porque ele está com o suporte Da lambreta É metado E ele deve Querer procurar algum lugar aqui Para soldar isso Olha o seguinte Já está descendo a lambreta Vai tirar tudo que tem no porta-mala Vai Descer as caixas de água da traseira Para poder soldar Porque o ferro está enfiado lá para dentro E ele quer reforçar Então vai ter que Ele vai começar a desmontar tudo agora As caixas de água É Aí A Ivone E a Preta Vamos vir para cá Para a gente dar uma volta por aí Porque vai demorar umas 3 horas Gostou? Pode Consertar também É Pois é Vai vendo É Para variar Está chovendo Eu não parar Nós viemos ali Comer um picolé As meninas estão ali Na loja De tecidos Ali Pinquilharias Em geral E eu vim direto para o carro Vou aguardar aqui Estamos em frente a uma pracinha Aqui Muito legal E a chuva não dá trégua É uma chuvinha fina E que molha Tem uma sorveteria Mini coxinhas Hamburgueria Casa da Empada Devia onde Maria Dulce está Com a Ivone E a Preta Então Devia onde está Maria Dulce E a Preta E a Ivone A Casa da Empada A Casa da Empada Dormimos num posto de combustível Essa noite E viemos abastecendo esse outro posto aqui E agora a gente vai seguir viagem Para a Juruteu Isso aqui é um misto Nossa Se os caras não vieram devagar Eles vão parar lá Na verdade Cuidado com o furo da ossa Cuidado com o furo da ossa Para filmar Dirigir Narrar Abaixar o rato Está sendo fácil Eu vejo você meu amor Se eu filmar e ficar ruim Você vai ter que ir Ai se catar no mato Vou deixar você ir no mangue Se quer ver troca no final Vou deixar você ir lá Fica tudo em obra aqui Está igual lá em Salina Salinópolis Também estava em obra Aqui também Chegamos A praia aqui é bonita Deixa eu descer Da Irene para ver Pronto A Maria Dulce já foi lá Molhar o pezinho na água Vamos ver se a água está boa ou não Estamos aqui em Ajuruteua A Jaca, a Irene A Dulce pegou uns peixinhos ali Peguei até uma raia Estou craque na pescaria Peguei até uma cruz Peguei até uma raia Temos aqui os peixinhos fritos aqui, já tem batatas também, que tem essas peixinhas feitas. Temos aqui os peixinhos. A diferença aqui é que não pode ficar na areia, então o pessoal fica tranquilo ali. E tem bem menos gente, porque fica o pessoal na areia, mas daqui a pouco a maré vai subir, eles vão passar aqui para a passarela. Vamos sair, vamos caminhar agora um pouco. Vamos descer aqui agora. Desconfio muito nos degrau. Vamos caminhar por aí. Vamos lá. 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 Olha, nós estamos bem longe. tem longe pra caralho, aqui só tem mato mato ai, passarinho nada pra lá nada não, tem um picadinho mas tá longe pra cá é que não tem nada nada pra lá nada pra lá pra lá não tem nada mesmo vamos voltar pra lá então é nóis tinha tempo que eu não tomava um solzinho o sol tem um picadinho que não tava sol então vamos lá eu não acredito que os paraenses quando o paraense fala pra vocês vai fazer sol acredite que vai fazer sol lógico porque aqui faz sol e chove se ele falar vai fazer sol você tem que acreditar se ele falar vai chover também você tem que acreditar você duvidou você duvidou porque chove e faz sol faz sol e chove é é tô vendo a irene lá longe tá muito longe é é é diga diga de novo diga uma cervejinha gelada te aguarda aí sim então vai andando tava tomando cerveja você falou assim ah já a outra eu falei não a outra já acabou essa aqui era uma não gente de verdade esse silêncio é é o silêncio mesmo daqui tranquilidade segura aí segura aí tá filmando tá filmando muito calor tinha umas pedrinhas aí só aí nossa vai se afogar aí hein nossa vai se afogar aí hein nossa já tá bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí vendo muito o pessoal que tinha uma animada e aí Continuou chovendo, mas nosso amigo lá, ele vai trazer um guarda-chuvas, um guarda-sol, para abrigar o pessoal da chuva aqui. Gente, pessoal, estou vendo cerveja às 7 da manhã, debaixo de chuva, com as mesas na cabeça. Nunca tinha visto uma coisa dessa. Vê como é que está agora a situação, muita gente está ali na rua, mas muita gente está aqui, na calçada, o sol aparece e prometeu aparecer. A maré acabou de abaixar um pouco, a areia já está coalhada, a praia já está cheia de gente. Vê se ficou tempo no blato, está calor, 28 graus agora. Tchau. 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 Tchau.